Estelle, pega o pedaço de pau homem, que eu to brabo. Pô, pode ser esse negócio inteiro aqui? Peraí, ajuda eu arrancar aqui. Pode, pode ser homem, pode ser. Por culpa do Fabinho, galera. Só uma pergunta. Por culpa do Fabinho, mano. Tudo por culpa do Fabinho isso aí. Só uma pergunta. Pergunta bem básica, bem básica. Que? Que que vocês iam fazer com aquele poste de concreto lá? Rapaz, você não quer saber, hominho. Pô, é o coqueiro aqui, ó. Não pode concreto. Onde que vocês iam enfiar esse coqueiro, Estelle? No ouvido seu. Rapaz, eu vou sair de perto. Eu vou sair de perto vocês dois. Vocês estão violentos. Não, mas, Estelle, vamos explicar pra galera por que a gente está brabo. Ô, Fabinho, chega mais aqui. Fala, fala. Ponde não, esponde não. Chega aí, chega aí. Você não vai escapar disso aqui, ó. Mas, tarde, a gente pega. O que aconteceu? É, ó. Galera, era pra gente ter vendido muito mais o preço alto ali. Só que o Jaguara do Fabinho foi lá e começou a vender. O que acontece? Quando você começa a vender e o preço está em alta e está subindo, ele para de subir. É, é que, geralmente, quando o preço está subindo, vocês têm que avisar os coleguinhas. Não deixar ele fazer as cagadas. Não, não pode vender, seu Fabinho. O negócio é o seguinte, ó. Vai perder o 500 conto, pelo menos, a cada mil litros. Agora, você imagina quantos litros que o Neninho descarregou ali. Ah, meu céu. Mas, aí, vocês me deixam triste? Vocês não avisaram o negócio, rapaz? Vai ter que rodar a bolsinha, mano. Vai ter que rodar a bolsinha para repobrir o juízo. Mano, a culpa foi do Renan que mandou ir com o outro caminhão. Se eu tivesse que o Vervo ia estar mais lento, eu ia ter vendido. Foi a culpa do Renan. Não, mas, oi, 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 oi. O tempo está passando, porque está subindo o preço. Você sabe o que eu tenho que dizer sobre isso, Renan? O que? Vem cá, vem cá. Vem bem de falar. Vai, vai, merda, vai. Não, 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 vai, vai, merda. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora o trabalho que... Mas está quase terminando na coleta e não terminou ainda. Eu vou esperar vocês passarem, para vocês verem o pneu que eu tenho agora. Sobre essa caquinha aí. Ah, isso aí foi coisa de porco mesmo, viu? Tchau. Verdade ou não é? Rapaz, e não é que livro que limita bem um porco, rapaz? Percault é meu, velho. Até parece um homem. Não, velho. Ô, Fabinho. Oi. Você toma banho só no sábado, homem? Só em sábado, só em sábado. Ah, então literalmente é um porco, galera. Pô, peraí, peraí. Não tem como, não. Mulher que não toma banho é Eker. O Fabinho é homem. É o que, então? Ele, então? Airboy. 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 Nossa, nossa senhora. Fabinho, é ebolóia que você fala, né? Rapaz, vocês não viram que eu fiz aqui não, né? É bolóia, é isso mesmo. Vocês não viram que eu fiz, né? Não, não. Graças a mim. Eu já vi isso. Eu quase tombando e voando no meio da que saça com o meu caminhão. É mais nada demais. Rapaz, foi sem querer, velho. Mas vamos lá, Estadio. Eu vou levar ele lá pra sede. Eu já vou adiantando a colheita. Eu vou antes que vocês trabalharem, pra vocês falarem que eu não trabalho, tá? Vou ir pra lá. Ah, tem que adiantar o serviço mesmo. Vai, acelera, acelera. Bora, vambora. Eita, pega. Eita, vai dar ruim, velho. Não vai, não. Quase, Renan. Meu Deus. Eu não aguento essa buzina, velho. Nossa, o Renan fechou o carro. O carro parou na minha frente, velho. Renan é louco. Uai, rapaz. Aqui ele tá com pressa. Ele quer acabar a colheita logo, homem. Ah, aqui é FH, homem. H? Mas o gás tá pouco, porque ele não quer andar. Ô, louco, meu. Tá cravado aqui na velocidade máxima. Mano, pra quem tá acostumado a andar com 120 no top... Eita, rapaz, tem que ser uma sem-frags, tu viu? Não, isso foi um freio, velho. Eu escutei isso dele. Tem que ser uma sem-frags, mano. Outro contável. Que? Passou um aberto? Você não escutou o barulho, não? Rapaz, ele escutou uma coisa. Mas ao vivo? Ao vivo? Mas depois da censura. Depois não é censura, mas ela vai saber, ela vai entender, ela vai entender. É que vai aparecer só no meu vídeo, no de vocês aí, não. Ah, tá. É. Rapaz... Ah, o importante é o que importa. O que importa? Tamo chegando, galera. Vamos finalizar isso aí logo. Mano, tomara que na próxima vez o Fabinho não estrague tudo, hein, galera. Esse nome tá ferrado. Eu não estraguei, rapaz. Eu não estraguei, não. Foi sem querer. É, você tem um pequeno prejuízo aí, né, Renan? Não, mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque ele é parceiro nosso, tá ligado? Se não fosse parceiro, ele tava ferrado, mano. Culpa não é minha, não, rapaz. Longe de mim. Eu não tive culpa. Longe de mim falar que a gente perdeu ali 2 mil litros ali foi... Foi o quê? 10 mil litros? 10 mil? Não, mas não foi culpa minha, porque vocês me avisaram pra esperar. Eu falei, ó, tô indo lá vender. Fui lá, acelerei. Ó, tô vendendo. Ó, vamos fazer uma continha básica. É 160 mil litros, 2 mil trem. Quantos mil litros que cabe outro caminhão? Vocês sabem? Mas vocês nem sabem se é da 500 a mais? É, é da 500. Mas você já não parou. O valor tava quase chegando, eu li. Não, rapaz. Renan, quantos mil litros que é esse trem aí? Cara, eu acho que é... Você está de tramoia, pai. É uns 60 mil, não é? É pra cima. É mais ou menos. Você está de tramoia, pai, eu, mano. Nem vem, nem vem. Ó, 180... 230, cara. Ai, que esmalandro, velho. Mano, nós perdoamos muito dinheiro, velho. Não, velho. Rapaz, será? Sabe por que eu tô fazendo isso aqui, Stelly? Hã? Porque o hominho deixa o caminhão no meio da, 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 da... Do terreno aqui, depois carrega e fica atolado aí. Não sabe por que, né? Ah, o maporco não fica no meio das coisas? Depois vai ficar atoladinho. Não vai dar lama, não vai... Mas vou te contar, viu? Não tenho conta, não. Vou nem falar lá depois dessa. Olha, vocês são vagabundianos aí. Ao invés de vir trabalhar, fica aí vagabundando, ó. Olha lá, Renan. Ainda tem cara que pode falar isso pra gente, Renan. Olha lá. Não, vou. Ah, que tipo. Ah, rapaz. Vou ficar quieto ali. Vou ali pegar minha coletadeira ali, homem. Sorte tua, viu? Sorte tua. Mano, eu vou falar bem a real. Eu curti aquela coleta ontem à noite. Só que a minha coletadeira e a do Renan estalha à noite é na câmera interna. Esquece, mano. É, mano. Complicado, velho. Pô, ia ser tão dorinha, mano. Ia ser tão dorinha pegar uma coletinha na primeira pessoa ali de noitão, tá ligado? Mas a película não deixou, galera. Não deixou. Infelizmente. E outra. Agora eu vou ativar o GPS. Eu consegui a coleta de noite, mano. Eu vou ativar o GPS agora, estádio. Eu tava sem GPS. Vou lá pra cima e ativar agora. Ô, Renan. O Fabinho de noite, sem GPS. De dia. Com GPS. Ah, é tudo ao contrário? É tudo ao contrário. Quando ele não enxerga, ele não precisa de GPS, tá ligado? Ô, Stanley. Você vai lá na sede? Cara, eu vou lá ver agora o que aconteceu com isso aí, mano. Que esses... Rapaz, eu vou fazer churrasco de bode. O que aconteceu? O bode não tem nada ali. Passa lá. Ó, vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar a carregadeira e vou empurrar essas nãs pro lado ali, ó. Qual que é o GPS dessa máquina aqui? É o mesmo do CR. É o mesmo do CR. Tá. Valeu. Ó, vou empurrar aqui, galera. Tira isso daí, homem. Porque ela tá dando agonia que o negócio tá aparecendo ali. Pronto. Tá tirado. Stanley, pra mim ali é o GPS que não... Ih, rapaz, pegou torto. É, tu tem que ativar e acelerar um pouquinho. Mas aí, bode. Eu sei se cada ano trabalha de novo, vou fazer churrasco com vocês. Tadinhos, bode. E pensa no churrasquinho, bode. Ah, bode de churrasco. Churrasco de bode magro. Porque bode magro, né? Bode seco, né? Sabe como é que é? Dá problema. Literalmente é bode magro. É bode magro. É bode. É bode magro mesmo. Porque os que estão passando fome no alimento deles ontem. É, ué. Ô, Stanley, vai dar uma falha aqui por causa que eu tô usando o GPS agora pra alinhar, mas aí depois vai ter que tirar o normal. Cara, cara, quer uma moral? Quer uma moral? Aperta alt e page up. Com ele andando. Alt e page up. Alt e page up. Gura o alt e segura o page up. Deixa eu ver. Por quê? Segura, faz isso. O alt e esquerdo. Ele vai arrumar a linha. Não, não, não. Agora aperta o page down. Aperta o page down pra ver. Oxe, foi pro lado. Isso. Se você apertar o alt e o page down, ele vai pra direita agora, se não me engano. Page down. Alt e page down. Oxe. Ô, Fabinho, você não tá sabendo o nome. Não tá funfando, não. Fabinho, não tá sabendo. Não, não tá funfando, não. Vou tacar fogo. Ficou mais torto ainda. Ficou mais torto ainda. Ficou mesmo, ficou mesmo. Meu Deus, Fabinho. Que desastre essa colheita de canola, rapaz. Eu vou te contar. Ele fez tipo um drift. Assim, ó. Cai cinco lados. Ela precisa alinhar pra direita, não pra esquerda. Tá, mãe. Tá bugado, mãe. Esse dinheiro. Deixa eu ver aqui, galera. Essa fazenda é maléria. Eu vou fazer aqui só pra me ver. Mas é normal, pô. O page up, se não me engano, ele vai pra esquerda e o page down pra direita. Eu quero fazer um empreendedorismo agora com vocês, Stary. Nós vai ter que ver pra gente construir um galpão lá pra baixo da sede. Pô, verdade. Não precisa. O maquinário tudo jogado pros cantos aí, ó. E, mano, eu tava usando um mod muito louco de uma garagem numa oficina, véi. O Butina ia curtir ter pra arrumar os carros, tá ligado? Tipo agora que tem a Hilux, essas paradas. Vai ficar muito bom. Sem zera. Eu tô controlando o campo aqui, viu? Beleza, mano. Será que o Butina vai curtir, véi? Porque o Butina, acho que ele tá tendo muito trabalho com nós, mano. Coitado. Coitado, tá tendo que se instalar a internet. Tá tendo que mexer em trator. Cara, só hoje cedo, Stary. Hoje de manhã eu levei a X9 pra ele mexer. Ele tava do lado do serviço. Eu fui lá levar a X9 lá pra ele mexer, véi. Mano, tadinho de Butina, rapaziada. Tá tendo que mexer com... Nossa, o Butina tá sendo técnico até de bomba, Fabinho. Bomba atômica. Até de bomba. Pra quem não sabe, eu comprei uma X9 lá no Paraná, tá, rapaz? É, na outra série. E... O Butina já teve serviço, porque eu peguei ela usada, né? É. Mas... O Butina é nice, pô. Mas aqui hoje o Butina vai tá trabalhando pra onde, rapaz? Vai tá trabalhando pros negócios de bomba lá. Os testes de bomba, tá ligado? Ele vai trabalhar pros Estados Unidos, tá ligado? É. Não, mas o Butina a gente bora. O Butina é um cara honesto, trabalhador. É tipo um Julius da vida. Ele é tipo... Eu tô trabalhando aqui e não paro nunca aqui, ó. Eu também. Tô trabalhando. Ô, quem que é o Julius perto do Butina, mano? Porque o Julius tem dois empregos, né? Agora o Butina tem um emprego. Porém, faz tudo. Faz tudo. Um emprego. Ah, daí eu lembrei daquela novela que tinha o Pereirão. É cozinheiro também, rapaz. E o bicho... Vamos contar, viu? É. Cozinha ovo. É... Ô, Renan. O que mais? Mas o Butina cozinha é bem? Ah, não. Lá vem. Lá vem. Não sei. Você tem que falar pra nós. Lá vem. Ah, por que que eu tenho que falar? Ele não tá trabalhando pra nós tudo? Lá vem. Não. Mas quem é mais próximo do Cê é ele, uai? Não, uai. Ele é meu primo. Ele é teu primo? Mãe, você tem que saber, não é, Fabinho? Ele que é mais próximo. Não, mãe. Infelizmente, eu não sei, mano. Porque geralmente com a família, assim, eles é mais acanhado. Eles não fazem nada. Ah. Viu? Aí vai que ele se libertou com vocês, né? Entendi. Agora eu sei. É, pois é, viu? Ele falou aquele dia lá que você tava se libertando também junto com ele, mas... Posso bazar vocês? Nada demais, sim. Eu quero bazar vocês. Mano, se você conseguir entrar aqui. Pode, mano. Deixa eu ver aqui. Cadê vocês? Estará. É, eu tô fazendo um talhão aqui, mano. Um talhão numa... Ah, peraí que eu vou atrás de C. Deixa eu ir lá pra cima, só fazer a vorta. Já encosta na tua traseira aí. É, mas é fácil ir por aqui, mas tá bom. Tá, só vou fazer a vorta em cima na C, já encosta na tua traseira aí. Só um minutinho. Eu tenho que fazer a vorta completa. Tomeu longe. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não falo nada. Eu vou ficando por aqui, porque minha internet acabou de cortar de novo. Alô, internet. E eu tô ficando estressada, então... Galera, me desculpa qualquer coisa aí, mano. Mano, não tem como. A coisa tá complicada pro meu lado aqui. Eu tô passando muita raiva. Dormi três horinhas hoje só pra me tá gravando todos esses vídeos. E depois de cima, a internet fica trolando. Ah, não, velho. Eu vou te contar. Não, mas desse jeito não tem jeito, rapaz. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Desculpa qualquer coisa mesmo aí. Deixei a desejar alguma coisa desse gameplay aí, mas... Fica muito com Deus. Um forte abraço. Fui. Ah, eu ia falar que tinha que deixar a hashtag Cipó quem assistiu até aqui, mano. Mas ainda dá. A gente tem que ter do Renan, mas não deu hoje. É, no do Renan não vai dar. Mas, enfim, pra quem tá aí, hashtag Cipó. Aí, Stary, você quer abrir teu cano aí pra mim? Ficou meio estranho. Ficou meio estranho. Tá aberto, Stary. Pode vir. Ficou muito estranho esse daí. Mas, Fipe, Azada, espero que vocês tenham curtido esse... Ah, não. Eu não vou conseguir. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscrevam no canal quem for novo aí ou está debrucando pra eu parar embaixo dele aqui agora. E, enfim, Stary. Vamos primeiro descarregar esse aí e vamos parar. Porque nós é... Não faz do certo. Ah, acelera. Põe no 10 aí, homem. Põe no 10? Como é que faz pra botar no 10? Deixa eu pera aí. Ah, tô descarregando o chão que vem. Pera lá. Calma, calma, calma. Deixa eu regular. Deixa eu regular, deixa eu regular, John. Aguenta. Calma, não pertei pra descarregar. Pera lá. Aí, ó. Eita. Olha aí, a física pra aqui. Nem chega a bater e já tá batendo. Agora vai. Vai, 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 vai. Ai! Deu ruim. Enfim. Realmente. Realmente tinha que parar mesmo. Solta o like, se inscreve no canal. Até amanhã. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.